Pessoal, vamos falar sobre o caso dos empresários que estão sofrendo busca e apreensão, investigação. Tem um monte de absurdos sendo feitos aqui. A gente já falou sobre isso ontem, mas surgiram informações novas que mudam bastante a história toda e tem coisa bem interessante nessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por André Cruz, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembrando a vocês, a gente está fazendo o nosso quadro Giro pela Política lá no Rumble todos os dias. A gente pega todas as notícias de política, fala tudo de uma vez só, que daí a gente evita ficar falando de política ao máximo possível aqui no YouTube, porque é um risco, o risco do Xandão implicar com a gente. Mas ao mesmo tempo a gente fica com um programa grande lá, com tudo. A gente pode falar de notícias menores, porque como a gente fala todas elas no mesmo segmento, a gente acaba podendo falar de mais coisas. Está bem interessante hoje. Hoje a gente está dando um foco sobre a situação no Rio de Janeiro, com o Freixo e com o Cláudio Castro. Estamos falando sobre o problema do Lula e o acordo do clima de Paris, a Agenda ONU 2030 e mais um monte de coisas. E a questão da pesquisa do Datafolha na Bahia, que o PT entrou na justiça para não divulgarem o percentual de candidatos a presidente, do Bolsonaro e do Lula, num Datafolha da Bahia. Vamos entender por que é isso. Está lá no Rumble, o link está na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário também. Mas vamos ao caso aqui dos empresários que estão sendo acusados de tramarem o golpe e coisa e tal. E como eu expliquei para vocês ontem, é um absurdo completo isso. Não tem nada naquelas mensagens que falem de tramar um golpe propriamente dito. Tem um monte de opinião ali, você pode até discordar da opinião deles. Eu discordo de algumas opiniões ali. Mas não acho que tenha nada de mais. Evidentemente que está sendo usado de forma absurda. A própria lei fala, a Lei de Segurança Nacional, que agora virou uma série de artigos dentro do Código Penal, eles falam que você pode falar contra o governo. Você não pode agir, usar violência, preparar, fazer elementos preparatórios para atacar o governo. Mas falar contra você pode falar. É um absurdo o que estão fazendo com esse pessoal. Mas eu acho que eu sei o que está acontecendo e por que isso é, no final das contas, bom para Bolsonaro. Vamos chegar lá. Então, primeira coisa, do ponto de vista jurídico, um absurdo completo. Olha só, as mensagens que os caras falaram, a gente mostrou ontem também. Mas tem lá o pessoal falando que prefere o golpe do que a volta do PT um milhão de vezes e coisa e tal. De novo, discordo da opinião dele, mas acho que é perfeitamente uma opinião válida. Sei que muita gente pensa assim no Brasil. O golpe deveria ter acontecido nos primeiros dias de governo. O cara não está defendendo o golpe. Ele falou que tinha que ter acontecido. Não aconteceu? Não aconteceu. Tem que intervir antes. Esquece o TSE. Monta uma comissão eleitoral. Isso aqui é aquele outro assunto que eu também falo para vocês. Eu acho que existem coisas a melhorar no sistema eleitoral brasileiro. Existem. Eu tenho algumas críticas. Mas essa coisa de achar que vai dar errado, que a eleição já está roubada. Isso é inclusive perigoso para Bolsonaro, esse tipo de coisa. Enfim. Perigoso porque desincentiva o próprio eleitor dele de votar. Se você começa a vender a ideia de que a eleição já está comprada, já tem resultado definido, para que a pessoa vai votar então se já está... Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas enfim, um monte de mensagem aqui, mas de novo, mensagens feitas no ambiente privado, mensagens que denotam opinião. Talvez você pode dizer uma opinião que você discorde, uma opinião agressiva, mas de maneira alguma indicam qualquer tipo de tentativa de fazer alguma coisa, ou preparar um golpe, alguma coisa assim. Nada disso. Não tem nada nisso daí. Mais absurdo ainda é o caso do Luciano Hang. Como eu falei que o Luciano Hang não falou absolutamente nada no grupo. Ele falou uma frase no grupo que não tinha nada a ver com o golpe e foi colocado no esquema do mesmo jeito. E a gente vai explicar por que o TSE está fazendo isso. Bom, agora, antes de a gente chegar lá, vamos falar os múltiplos absurdos que tem nessa ação do Alexandre de Moraes de ontem. Primeira coisa. Já foi decidido pelo STJ que print de WhatsApp não é meio de prova. Então, o que tem desses empresários aí todos é que o pessoal conseguiu print das mensagens deles. Não tem nenhuma evidência que isso não tenha sido adulterado, que isso não tenha sido algum problema. Isso já não é admitido mais como prova em processos no Brasil, print de WhatsApp. E aí, olha só, o Alexandre de Moraes está usando print no WhatsApp para justificar essa ação, essa busca e apreensão, essa enorme agressão às pessoas. Porque aquilo que eu falo, em tese, é medida cautelar, não quer dizer que a pessoa seja culpada. A medida cautelar não é uma punição para a pessoa, é apenas para investigar um possível crime. Mas é evidente que toda medida cautelar causa dano à pessoa. A pessoa tem a sua privacidade invadida, tiveram os celulares levados, mais do que isso, tem a sua privacidade invadida, tem o seu nome jogado na lama, ou pelo menos muito criticado. Então, esse tipo de medida cautelar só justifica que você tem uma causa muito séria, você tem um crime muito evidente sendo cometido ali. E o que você está vendo aqui nesse caso? Que o STF está inviabilizando, ele inviabilizou o uso de print e usou exatamente prints do WhatsApp com frases que eles usaram no grupo como prova para fazer toda essa coisa toda aí, para justificar essa ação. Ou seja, isso daqui, se um juiz do primeiro grau, da primeira instância, faz esse tipo de coisa, que é essa lambança desse tipo, isso vai ser reformado na segunda instância. Essa decisão vai ser reformada. É um absurdo isso, totalmente errado. Mas como foi o Alexandre de Moraes que fez? E aí, quem é que vai mudar isso? Quem é que vai dizer para ele, olha só, não pode fazer isso porque é inconstitucional, viola o devido processo legal. Mais do que isso, o PGR não foi comunicado do aviso dessa ação da justiça lá contra os empresários. De novo, outra violação do devido processo legal. Quem é o autor da ação penal é o PGR. O PGR é que é o dono da ação penal. O Alexandre de Moraes está tomando para si as atribuições do PGR, para ele determinar as coisas. Ou seja, ele investiga, ele acusa, ele julga, ele faz tudo. Isso é um risco enorme. Isso é uma coisa que não tem como você ter um cabimento disso numa democracia. É curioso como é que ele diz que ele está justamente tentando visar pessoas que dão golpes na democracia, sendo que ele está dando um golpe na democracia. Não existe democracia sem devido processo legal. Esse tipo de coisa é um absurdo completo. Aí, o pessoal, para jogar o nome do Aras no problema também, falou que o Aras também trocou texto, trocou mensagem com esses empresários bolsonaristas. Eles acharam mensagens do Aras para esses bolsonaristas. Repara como é que isso aqui eles estão fazendo? Justamente para tentar dizer, ah não, o Alexandre de Moraes não falou com o Aras, porque o Aras estava envolvido com eles e coisa e tal. Mas aí você vai ver na mensagem como um todo, na matéria como um todo, aí no final eles falam aqui, olha só, afirma que as mensagens enviadas por Aras a um dos empresários, agora alvo da investigação, são comentários apenas superficiais. Ou seja, o que acontece? O Aras é amigo pessoal do Meyer Nigri. O Meyer Nigri é um dos empresários que está envolvido nessa história aí, um dos caras que teria colocado mensagens nesse grupo. E o Aras é amigo pessoal dele. E aí tem mensagens do Aras para ele. É lógico que tem, o cara é amigo do Aras. Só que são mensagens superficiais, não tem nada a ver com nada. Agora, por que então que botaram uma manchete desse tipo aqui, que celulares apreendidos mostram troca de mensagens entre Aras e empresários bolsonaristas? Primeiro que não é entre Aras e empresários bolsonaristas. É um empresário específico que é amigo do Aras. E as mensagens não têm nada a ver com nada. Ou seja, estão tentando dizer que o Alexandre de Moraes estaria justificado em não comunicar a PGR, porque a PGR seria culpada nessa história. Mas isso é errado por dois motivos. Primeiro, porque como a gente viu, o Aras não tem nada a ver, não estava trocando nenhuma mensagem com os caras. E segundo, porque mesmo que fosse, a PGR precisa ser comunicada nesse caso. Se o Aras fosse suspeito no caso, poderia ter falado com outro PGR, com outro procurador. Mas tinha que ser comunicado de qualquer forma. E não foi comunicado essa ação. Mais uma agressão do Alexandre de Moraes. Curiosamente, não falou para a PGR, mas aparentemente, passou isso para muitos petistas. Porque, olha só, o pessoal levantando aqui alguns prints de Twitter de petistas, que dão a entender que eles sabiam que iria acontecer uma ação contra os empresários. Aqui, olha só, fiquei sabendo que a caneta do Alexandre de Moraes vai descarregar a tinta essa semana. A Roberta Luquinsinger. Não sei se eu falei o nome dela correto. O Janones falou aqui, algo me diz que o Luciano Hang nunca mais mexe comigo. Algo me diz e coisa e tal. Ou seja, o pessoal, o Alexandre de Moraes, não consultou a PGR, mas vazou informações para o pessoal do PT. Que coisa curiosa isso, né? É quase como se tivesse algum acordo ali, né? E outra coisa absurda do ponto de vista jurídico nessa história toda. Ele está usando aquele inquérito sobre os... Lembra aquele inquérito sobre os atos antidemocráticos? Que o pessoal começou a investigar quando teve aquela demonstração na frente do exército lá em Brasília. Não acharam prova de nada. Daí o PGR pediu para fechar esse inquérito, porque não tem prova de nada. Não teve nenhuma evidência de que havia algum conluio, como eles diziam, que haviam deputados instigando pessoas a fazer protesto. Não acharam nada. Nenhuma evidência. Só que o que o Alexandre de Moraes fez? Aqui eles chamam de drible de Moraes à PGR. Não. O que o Alexandre de Moraes fez aqui foi uma inconstitucionalidade. Foi uma violação do devido processo legal. Não é um drible. Isso aqui é realmente uma falta extremamente grave. O que ele fez? Ele encerrou o processo dos atos antidemocráticos e criou outro com o mesmo objetivo, com as mesmas informações, com o mesmo objeto. Esse tipo de coisa é uma fraude. Ele criou uma outra coisa com o mesmo propósito, da mesma forma, no mesmo momento. Ou seja, na verdade, ele fingiu que cancelou e não cancelou a investigação. Ou seja, uma coisa absurda do ponto de vista jurídico. Isso aqui é mais uma violação extremamente grave, não apenas da Constituição brasileira, mas do princípio do devido processo legal, novamente feita pelo Moraes aqui. Aí, ok, é esse inquérito que eles chamaram agora os bolsonaristas, com base nessas prints, que em tese pelo STJ não pode mais usar print como prova, mas chamaram a si mesmo, botaram os caras lá e, enfim, agora já bloquearam contas, querem depoimento, quebraram o sigilo bancário, quebraram um monte de coisa em cima dessa investigação, que, de novo, a prova original dela, o inquérito original dela já é um inquérito inconstitucional, a prova inicial dela é uma prova inconstitucional, é algo extremamente preocupante. Gente, isso é preocupante, mesmo que você não goste desses empresários, você acha que não, esse pessoal tem que sofrer mesmo, todo empresário rico tem que sofrer mesmo. Gente, se você começa a ter esse tipo de coisa, daqui a pouco esse tipo de situação pode ser usado com qualquer um. Até você que é petista, que tá rindo pra caramba, achando engraçado pra caramba o Moraes fazendo isso daí, que amanhã o Nunes Marques resolve fazer um negócio desse pra pegar o pessoal do Lula, e aí, você vai achar legal? Então, ah, peraí, mas não comunicou a PGR, tá usando um print de mensagem que não tem nada a ver? Uai, mas se o Moraes pode, por que o Nunes Marques não pode? Por que o André Mendonça não pode também? Então, toma muito cuidado com esse negócio de que, ah, não tá ajudando o meu lado, então eu vou ficar a favor disso, porque no final das contas, isso daqui é uma escalada autoritária sim, e vai prejudicar todo mundo no final das contas. Mas eu vou explicar pra vocês por que eles estão chegando nisso, tá? Tem um motivo por trás dessa história toda. Bom, o Randolph Rodrigues tá querendo a prisão dos empresários, já querendo prender os empresários. E eu não duvido que isso aí esteja no roteiro, porque repara o que falou aqui o Janones, que por algum motivo tem informações privilegiadas, ele diz aqui, ó, algo me diz que o Luciano Hang nunca mais mexe comigo, algo me diz. Veja, do jeito que for, se for só busca e apreensão, não tem problema nenhum, o Luciano Hang pode continuar mexendo com ele. Será que ele sabe de mais coisa do planejamento dessa coisa aí, dessa ação do Alexandre de Moraes, né? Ou seja, essa ação toda do Moraes é uma ação eivada de completa nulidade, é uma coisa totalmente absurda, inconstitucional, ilegal mesmo. No entanto, como ele tá no Supremo, como ele tem uma certa proteção dos colegas dele lá no STF, muito pouco provável que alguma coisa disso mude. Agora você pode parar pra pensar. Vem cá, o Alexandre de Moraes, ele não é burro. Ele sabe que esse pessoal aqui não tá tramando golpe nem nada. O porquê que ele fez essa coisa toda? Qual que é o intuito disso daqui? E a gente falou ontem que, lógico, um dos intuitos é evitar que empresários apoiem Bolsonaro, né? Eles querem dizer que, olha só, você apoiou Bolsonaro, vamos bater em você, né? Mas vai além disso, tá? Porque você lembra da grande matéria da Patrícia Campos Mello, que gerou tanta discussão em 2018? Isso aqui é matéria de 2018, né? Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. E você lembra que ela acusou que o próprio cara da van aqui, olha só por que botaram o cara da van, tá vendo? O cara da van teria pago mensagem de disparos em massa, de mensagem e coisa e tal, a favor de Bolsonaro, na época da campanha de 2018. Fez uma coisa aqui, um absurdo, como é que sei lá, que eles fizeram. Isso foi por isso que Bolsonaro ganhou, porque fez disparo de WhatsApp em massa e não sei o que lá. Mas vocês lembram, no final, o TSE absolveu o Bolsonaro por essa história dos disparos em massa, porque não tinha evidência de nada, não houve nada, ninguém contratou coisa alguma. Então, assim, não teve nada. A Patrícia Campos Mello mentiu nessa notícia dela aqui. No final das contas, não acharam nada. Ah, só que, lembra que o Moraes falou que não, que nesse ano, se alguém fizer disparo em massa, a gente vai prender e arrebentar, e vai fazer não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal, eles ainda estão com a ideia de que o que fez Bolsonaro ganhar foi disparo em massa no WhatsApp. É uma ideia idiota, uma ideia burra. O que eles estão querendo fazer aqui? O que o Alexandre de Moraes está querendo fazer aqui? Ele está querendo prender esse pessoal que é amigo do Bolsonaro, investigar, botou aqui a busca e apreensão, bloqueio de conta, quebra de sigilo bancário. Por quê? Porque daí, se algum desses empresários estava, de fato, bancando disparos de mensagens ou alguma coisa, eles vão identificar. Só que eles vão quebrar a cara. Veja, vou quebrar a cara no seguinte sentido. Pode ser que algum empresário tenha bancado alguma coisa, tenha feito algum disparo, tenha feito alguma coisa? Pode até ser. O ponto central é, isso não faz diferença. Eles estão achando que vão ganhar a eleição com disparo de WhatsApp, de coisa e tal. Estão fazendo já os Lula Verso da vida, para o pessoal sair disparando mensagem a favor de Bolsonaro, coisa e tal. Eles estão entendendo a coisa errada. A internet não funciona desse jeito, por pressão, por você jogar volume, isso não quer dizer nada. O que muda na internet é isso. Como o receptor da informação tem controle sobre a informação que ele recebe, ele recusa aquilo que ele não gosta. É diferente da televisão tradicional. A televisão tradicional conseguia influenciar as pessoas, porque as pessoas não tinham outra fonte de informação. Na internet não é assim. Você tem inúmeros pontos de vista, inúmeras informações. Ninguém muda de ideia por causa de disparo de WhatsApp. É uma idiotice desse pessoal. Sempre foi. É que eles estão perdidos, porque eles percebem que eles tinham todo um esquema que eles conseguiam influenciar a população antes, conseguiam manter a população controlada, gostando da esquerda e coisa e tal. E isso acabou. E agora esse pessoal está desesperado, porque quer de volta isso. Estão culpando o disparo em massa no WhatsApp. Ou seja, toda essa história que eles estão arrumando aqui, além de ser absurda do ponto de vista jurídico, além de não ter lógica nenhuma, porque já fizeram investigação, já viram que não teve disparo em massa em lugar nenhum. Além disso tudo, é inútil. Eles não vão conseguir. Vocês estão achando que vão derrubar Bolsonaro, ou que Bolsonaro vai ser impedido de ganhar a eleição por conta disso? Eles estão completamente errados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.